Fala aí galera do canal, beleza? Mais um vídeo gladiadores de fibra pra vocês Rapaziada, tamo aí com um destemido, né? Tamo com um vídeo aí que a galera tá esperando bastante Né? Que é de como levantar um canário e utilizando uma fêmea, né? Então esse é o destemido, né? E... Acabei de tirar ele dessa linha, galera, hoje o dia amanheceu muito frio Que eu normalmente deixo eles lá na parte de trás de casa, né? Fiz os outros vídeos lá também, mas hoje vou fazer aqui Pra vocês conseguirem... Pra mim não deixar de tá fazendo vídeo pra vocês, tá? Vou dar uma clare... Puxei um pouquinho a claridade aqui Pra não ficar muito escuro O que acontece, galera? Hoje tá muito frio aí, eu não vou colocar eles lá na rua E o manejo também tá sendo lá fora, né? Lá na rua, num local diferente Então eles estão entrando no criatório somente pra dormir, beleza? E aí eu deixo um do lado do outro ali como se estivesse lá fora também, beleza? Então, galera, o destemido aí já tá dando uns cantos, já abaixou bastante o espigão dele, né? Vamos dizer aí que ele já aumentou um pouco a testosterona dele Ele tá bem agitado, a porta tá aberta do criatório A gente vai trazer a fêmea A gente deixou aí seis dias eles de encosto Um vendo o outro, ela puxando palha, ele puxando palha também E isso fez com que o canário se soltasse bastante, tá? Aumentou bastante a testosterona dele Ele ficou mais bravo E também começou a abrir canto e cantar alto, né? O pessoal do grupo do WhatsApp viu Mandei uns vídeos lá também De como tava o desempenho aí do destemido, beleza? Então, sem mais delongas, vamos trazer a fêmea aí de volta Aí ele já tá bem agitadão, olha aí o jeitão dele Vou lá pegar ela, beleza? Pronto aí, galera Já trouxe ela aqui O certo era deixar ali tipo uma meia hora, uma hora aí Pra ele abrir bem o canto Depois trazer a fêmea Mas como tá frio, tá, galera? Tá frio, os passarinhos estão dentro da salinha Já tão empolgadinho, imagina aqui fora Tá um ventão Tá com vento e também tá bem gelado o clima Então isso não faz bem pras aves, né? Então tem que ficar aí, todo cuidado é pouco Beleza? Então tá aí a fêmea, galera Então o próximo passo, o que a gente vai fazer? Já vamos direto no assunto Eles ficaram seis dias se vendo Agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a fêmea, né? O manejo é tirar a fêmea Você aí que tá fazendo esse manejo Ele já tá O casal já deve tá aí num ambiente bem tranquilo Que eu acredito que não seja na rua Mas seja numa garagem Ou num local que eles estão aí seis dias se vendo Aí o que que tu vai fazer? Diferente do que eu fiz aqui Você só vai tirar a fêmea Quanto tempo, Fernando? Mais ou menos uma hora A duas horas Uma hora e meia O tempo que você tiver disponível Pra fazer esse manejo E depois que eles estiverem Aí Depois tu tirar a fêmea Mais ou menos uma hora Uma hora e meia Tu vai trazer ela de volta Né? Vai colocar do lado dele E... Porque o que acontece? Quando tu tirar a fêmea Ele vai começar a cantar, galera Vai começar a cantar já Porque ele vai começar a chamar ela E ela vai começar a chamar ele Tá? Vão ficar bem... Bem empolgados assim Porque um vai sentir falta do outro Mas pode ver que ele já tá mais tranquilo Ele tava todo agitadão Agora ele tá tranquilo Porque a fêmea voltou O intuito é O canário tá com a fêmea E ele acabou de perder ela Entendeu? Aí a fêmea volta Só que aí ela vai voltar acompanhada A gente vai trazer outro canário Então o que que tu vai fazer? Tá seis dias Se vendo Tira a fêmea Deixa uma, duas horas Sem se ver O canário vai começar a abrir canto Vai ficar bravo A fêmea vai começar a chamar Ele vai ouvir E vai querer trazer ela de volta A fêmea vai vir de volta Então ele vai ficar bem feliz Só que com a fêmea A gente vai trazer outro macho Tá? Que a gente vai lá pegar agora Então aí galera Então o Júnior tá aqui Tá com sisal aí Na tala Porque ele também tá em outro manejo Então tá aí Mas olha lá Desse momento já tá na tala lá Procurando Ele não viu o canário Mas já sabe que tem um ali E a gente já já vai mostrar A fêmea também fica bem empolgada E com isso galera O canário Ele vai ficar Muito agoniado Tipo ele vai ficar Pô Chegou um outro canário Pra tomar a minha fêmea E aí ele não vai gostar nada disso Então eu vou virar aqui a gaiola Pra vocês verem a reação dele E depois a gente vai dar uma encosta A gente já vai encostar já Pra vocês verem A reação do canário Que tava frio E gelado Tá? Olha aí Simples assim tá galera Seis dias Sem fêmea Perde a fêmea A fêmea volta Ele vai ficar assim Ele não vai deixar barato Ele vai querer testar Com o outro Vai querer defender A fêmea dele Olha aí Tá se mordendo ali Olha aí O jeito que ele fica O pássaro vai tá gelado Ele vai começar a fazer isso aí galera Olha o talzinho aqui E aí E aí vamos deixar eles um pouco aqui Consegui botar a gaiola ali Fica até um lugarzinho bacana aqui Pra deixar mais ali O jeitão do canário Ele quer defender a fêmea dele galera A fêmea ainda corruxendo pro outro O outro vai querer cantar de marrequinha Tá espigado também Então isso vai acarretar em E o canário ficar muito brabo tá galera Ele querendo cantar de marrequinha pra fêmea O aloprato tá ali Que palhaçada é essa né Tá vendo aí galera Então a gente vai deixar aí Mais ou menos uns 10, 15 minutos Assim Pra mexer bem com o fogo de briga dele Aí tu pode pegar a gaiola No caso aqui do Thor Junior Dá uma encostadinha no canário que tá frio Né E dá uma esfregada Mas não deixa muito Não deixa se bicar Não deixa um pegar na cola do outro Um pegar na pata Não cola Ela só deixa ele ficar bem agitadão Ele querer pegar mesmo Tá Aí depois tu separa assim ó E deixa assim Tá E aí galera Passado Assim uns 15 minutos Vamos dizer que passou aí os 15 minutos Mais ou menos A gente vai fazer o que? Ó ele vai querer cantar de marrequinha pra fêmea A gente vai tirar o canário Tá Vamos tirar o canário Olha aqui Esse negrafista aqui tá ruim Vamos tirar o canário Passar aqui na frente de novo Ó Ali Ó Passar aqui na frente de novo Ó Fêmea corruxiou Vou botar o canário aqui fora Só um pouquinho Porque já vai lá pra dentro de casa E depois disso Ó Vou tirar a fêmea Ó Mostra aqui Tá fêmea aqui também Eu vou deixar bem pouco tempo Tá galera Mas vocês podem deixar mais Porque Que aí desse mundo vai achar que vai dar a fêmea dele De vez Tá Aí Você vai poder deixar O canário assim Por um tempo Deixa uma meia hora Uma hora E depois Ó Olha aí o jeito Conseguiu ver uma frestinha lá Olha lá Conseguiu ver uma frestinha Conseguiu ver o torre júnior ali Só viu um risquinho amarelo Né Que ele ficou bem doido Vou tirar o torre júnior aqui Ó Vou deixar ele sozinho Galera Eu deixei mais ou menos Uma hora Duas horas assim Sem fêmea Até três horas Tá E depois O que que tu vai fazer Tu vai tornar O macho com a fêmea de novo Tá Vai tornar o macho com a fêmea de novo No local Que ele já tá acostumado Ó Vou dar o exemplo aqui Tu tá na tua casa A fêmea já tava aqui Tu tirou a fêmea O canário vai começar A querer cantar Depois De um De um certo tempo Traz a fêmea de volta O canário começou O canário vai ficar tranquilão Depois tu traz outro macho Depois tu tira o macho E depois tu tira a fêmea E deixa um tempo Ó Ele tá ouvindo eles curruchear Um curruchear pro outro Ó Ele acha que eles estão ali ainda Eu vou tirar aqui ó A meia capa dele Pra vocês verem Pra ele ver que ele Não tá aqui A fêmea não tá aqui Ó Tá olhando Cadê a fêmea Ó Ele tá procurando E o Thor Junior começou A dar uns cantinhos E aí Esse é o resultado aí galera Ele vai começar a cantar É isso Tu vai deixar ele aí Umas duas Três horas Cantando Tá Ele vai começar a abrir canto Vai começar a cantar alto Ó Ele tá procurando a fêmea Tá até arrepiadinho Ó Porque a fêmea Ele tá escutando a fêmea Chamá-la Ó Ele quer chamá-la de volta Ó Se tu trazer o outro macho Ele vai querer brigar Com o outro macho Vai testar Mas o canário ainda não tá pronto Tá galera O canário ainda não tá pronto E aí Se tu ficar forçando O teu pássaro Um com o outro Ele vai acabar Afrouxando Ou vai quebrar O manejo Que tu tá fazendo Pro teu canário Ficar aí 100% Ele podendo sair Do manejo Até 100% Espegadão Pronto pra criação Tá Olha aí Olha aí o jeitão dele Então é isso aí galera Se inscrevam no canal Deixem seu like Ative o sininho de notificação Pra tá recebendo Os nossos vídeos Beleza Bem provável Tem que olhar aqui Se amanhã Vou conseguir fazer o vídeo Amanhã Eu já vou dar continuidade Mostrar aí o resultado Da mexida E vamos seguir Pra terceira parte A terceira parte Galera A gente vai testar A ordem dele Como eu tava falando A gente vai encostar Os dois canários Né Vamos deixar eles Testar bastante Eles vão querer Um pegar o outro Mas a gente só vai encostar A gente não vai Botar pra brigar A gente não bota pra brigar Não bota pra Um pra querer Machucar o outro Apenas manejo Pra gente ver eles Cantando Beleza Então O próximo passo Terceira etapa aí É de É pra testar Fibra Não a fibra A ordem do canário Na verdade O atesto dele Voltar ao normal Beleza Então é isso aí galera Tamo junto Tá Antes de finalizar Falar pra vocês Deixou duas Três horas Ou mais O canário Sozinho Cantando Tu viu que ele parou Um pouco Traz a firma De novo E deixa ela No lugar Tá Amanhã Eu já vou estar Fazendo outro vídeo Pra gente Tá Seguindo aí A dica Beleza Tamo junto Rapaziada Valeu Falou E fui